Já tá fazendo aí o Slip, o grande Slip ali, mano, que tá sempre ajudando aí a gente aí, mano, o Slip é fera, velho, tá atualizando ali a tabela, então, logo, logo, meu amigo Denner, vamos saber que é a colocação da galera aí, mano, ao vivo. Ô, louco, muita eficácia. Com certeza aí, mano. E vamos lá, de Lee e... Catarina. Nossa, deu crush no mid ali. Evadiu porque a mulher deita no chão, né? Meu Deus, trocação de franca, o Yu tá uma leve vantagem, já foi pro saco. Eita. Nossa, o gancho ali, defesa. Nossa, o gancho tá tentando sair. F3 pegou. Mixups. O Rage Drive gastou o recurso, mas conseguiu o Launcher encounter, a gente fez o combo, não matou. Nossa, o cara achou que ia matar, quase que, ia dar ruim isso aí, ia dar ruim. É, meus amigos. Primeiro round por Yu. Primeiro round já. É isso. Continuando até, inclusive, o pessoal que se inscreve aí, tá seguindo o Yu Han já no Twitter, porra, dá aquele RTzinho também no campeonato, né, pessoal. Sim, pessoal, por favor, ajuda na divulgação aí, mano. Quanto mais a gente assistir, melhor aí. E, opa, hopkick. O hopkick, eu não entendi aquele combo ali dele. Mas, conseguiu confirmar. E conseguiu o combo graças à parede, jogou na outra parede. É, parede fast. E o round vai pro Yu de novo. É, consegue ele levar. Yu aí, perto de abrir o placar agora, hein. Lindo dano. Nossa. Eita. Vamos ver. O Nilton tá forte ali. Vai vindo o Léo. Acerta o Loco. Ih, pulou. Nossa, sai do tap hop. Que beleza de char, né? Que delícia, né? O DF1 dela é menos um, que delícia, né? E ganha no pisão ali. Um round pro Léo. É, o Léo tá vivo ainda. Vamos lá. Eu só tô falando ali que o próximo campeonato o pessoal vai jogar com ódio, mano. Porque é os últimos pontos, né, né? É a última chance, né? É, os últimos pontos você pode pegar pra garantir pra final direto. E o Yu tá trabalhando nisso. Já quer garantir agora o máximo de pontos que ele pode. Já conseguiu o terceiro lugar no mínimo, né? Vamos lá. Oh! Belo duck. Conseguiu o combo. Tá no rage, o Léo. Vamos ver o que ele vai fazer com esse rage. Float não conseguiu combar. O Yu tava esperto. E agora? Mais dois mixups ali. O Yu pode conseguir ganhar agora. Eita. O que vai acontecer? Nossa. Nossa. O counter hit no rage ali. E 1x0 Yu. De jogar o próximo BRK, mano. Que a galera do chat tá todo mundo falando ali, ó. O Luiz, o T9, o Rafa falando que vai jogar com ódio. E esse ódio aí é pra fazer a comunidade crescer também, mano. Vamos rumo a 48 inscritos, amigo dele. Vamos converter, mano. Vamos converter. Fazer igual o cara do The Jump Empire lá. Fazer o... Fazer o cara de cor lá. Ah não. Você parou. E trazer pro Tec. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. E o Léo resolveu roubar ali. Pegou o Char 2D de novo. Vamos lá. Hum. Tentou o Acid Rain e não conseguiu. E é isso. Nossa. Caramba, cadê? Nossa. Que bela magic for do Yu. Vai jogar na parede? Será que consegue? Consegue sim. Vem comigo. Boa. Era F3, eu acho. Mas pegou ainda. 1, 2. Uh. Guarded break. E aí ficando clean. Mas já bem que tava de lado. E bela defesa do slide. Justamente. Abre o placar agora. Primeiro round indo para o Yu. Boa. É. Começou bem ali. Já pra garantir... Pra eu tentar garantir o máximo, né? 2x0 ali. Já fica bem mais tranquilo. Ufa. Boa. O Néo vai pressionando. Olha o low. Nossa, saiu o Ifo. Boa o combo. Ih, pegou na costinha. É só gombar agora pra matar. Boa. É. Tá vivo ali ainda no Atch. É. Vamos fechar. Vamos fechar. Ih, o Léo ainda tá sentado em cima da barra inteira ali. Dá pra fazer muita coisa. Tipo isso. Gasta a barra ali que fica até invencível, né? Uhum. Acetou o Jabril antes, né? Hum, errou o Punish. Uh. Nossa, o Float. Parede. Não consigo combar. Mas a pressão é dele. Tá pressionando. Meu Deus. Errou o Drive Kick. Come on. Rage Art. Meu Deus, pegou. Vai tá vivo? É, vai tá bom. O que parry foi esse, Lio? Caraca, mano. Essa jogada foi muito bonita. E o Io tá lá, cara. Mais um match point pra tentar abrir 2x0. 2x0 é uma vantagem muito boa, cara. Sim, ele sentiu o cheiro da ganância do Léo ali. E conseguiu converter. Vamos lá. Boa defesa do Léo agora. Dark Wave. Eita. Uh. Nossa, bom low. Vai dando o Drive Kick. Vai chegar na parede. Yes. Combaço. Oh. Boa. Boa. Pressão. Agora ele fez o low. E consegue o garantido ali. Match point pros dois. É, meus amigos. Vamos aí agora. Vamos lá. E o Drive Kick X pra combar ali. Pulou por cima. Fez o dunk. E conseguiu o combo com o Shoryuken. Ei, ei. Nossa, a Valdora foi buscar. Tá difícil agora pro Io. Esse round tá com o cara do Léo. E aí já tomamos aqui quase. Não foi um semi-spoiler porque ele acertou bem na hora ali que apareceu a mensagem. Amém. Então é isso, rapaziada. Por favor. Lembrando que é Steam, pessoal. Quem tiver aqui no chat e não sabe ainda. É Steam. Justamente. Então vamos fazer uma força-tarefa aí, rapaziada. Reuni todo mundo aí. E ajudar. Então, por favor. Amanhã as inscrições já vão estar abertas. Beleza? Amanhã vai estar aberto. Então chama todo mundo pra se inscrever antes. Antecipadamente. E bom. Vamos lá então, hein, mano. Vamos ver o que vai ser. Vamos lá. E o Io aproveitou pra escolher um Sérgio Sem Parede. Pra não tomar aquelas pressões ali da... Da Elisa. Mas ainda assim, o Leo consegue ganhar o primeiro round. Bom low. Ih, a punição ali. Gastando a barra pra dar mais dano. É na sua conta. É na sua conta, KB. No seu perfil. Ih, aí. Não, não. Ele puniu errado no Hopkic. Acho que foi o Miss Input ali. Bom float. Boa. Slider. Caraca. Boa. Uf. Bom combo. Tentou Slider de novo. Então, Punish. Conseguiu full combo ali o Leo. Unblockable Setups. Fez o setup ali do Unblockable. Sem defesa. Indefensável, como você queira chamar. E olha esse combo no float. Mais um round aí. Sobrou só 5 segundos. Os caras estão usando todo o tempo do mundo. Justamente, cara. Se o Leo Chas ganhar agora, ele pode abrir ali. É uma vantagem. É, vai dar aquela viradinha. Vai dar aquela viradinha. Tá difícil pro Yu. Eu acho que se o Yu perder, ele vai trocar de personagem. Bom combo. Fez o Spike. Faz o down. Nossa. Aí tá indo bem. Tá acertando o time certo. E o Sidewalk. Esse combo. Tá vivo. 10 segundos. E mergulha. É, justamente 2x1. Então, aqui agora. E bom, vamos ver, mano. Vamos ver isso. Estamos muito perto. Ó, tem gente fazendo ali, mano. Quest completada, velho. Tá aparecendo na tela. Vamos lá. Então, meu amigo Tênia. Vamos ver o que vai ser agora. Yu trouxe o Armor King. Falei que ele ia trocar de personagem se ele perdesse. Boa punição. E tenta o Headbutt ali. Não consegue. Ufa. Não baixou. Mas tem variação, né? Sempre bom lembrar. Vai acertando os Pokes. Nossa. Acerto 3 Pokes dando os seguidos. Eita. Bom. Mais um Poke. Eita. Só apontando o dedo na cara. Vai, vai, vai. Eita. Ó o Giant Swing. Ó o Giant Swing. Nossa, tomou os Pets. Sai da parede. Sai da parede. Que step! Não conseguiu a punição. Mas vai dominando o Round só nos Pokes do Yu. Tenta a Mortal ali. Aí entregou o Round e o Leo fazendo um golpe punível ali. Bem simples de punir. Mas ele tentou beitar, né? Também, porque ele foi punido pelo segundo hit antes, né? Justamente. Tem tudo uma estratégia ali. Mas eu acho que... Sei lá. Tentou arriscar um pouco. Mas como eu já falei no sábado, né? Quem não arrisca não petisca. Boa. Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Se dá certo ele vira herói. Eita. Pressão. Eita. Tomou o All Bounce. Nossa. Mas não consigo combar. Jetsu Wing. Sai. Jetsu Wing do Armor King é muito bom, porque ele ainda fica nessa vantagem. E o Dark Upper pra punir. Ei, ei. Tentou dar um Hell Splat ali. Tô expindo em Lariate. Eita. Nossa. O cara vai e volta aqui. Eu não tô nem vendo. Tá vivo ali ainda. Vamos ver o que vai ser. Au. Ficou difícil. Sai. C. Nossa. Boa. Não fez nada depois do Iex. Mas tá safe. Tendo na pressão aqui. Punish. Eita. Me larga. Vai trocar de lado de novo. Os caras tão 225. Punish. Vai voltar aqui. Boa. Tá muito boa. Ele vai finalizar agora. E é 7 points pro Leo pra ter a vingança contra. O Empty. Justamente. Vamos ver se vai conseguir. Mano Yu tem que ganhar 2 outs seguidos agora. Ixi. Unblockables. Dark Wave. Tentando acertar coisas. Pressão. Defendeu. E é combo. Faz o Lariate. Jogada. Dá um 3. O Shiny Black. Vai quebrar o chifre dela. Vamos ver. Mais 2 mixups ali. Ai. Nossa. Saiu da distância certinho. Ai. Puniu. Não. Tomou o Punish. Tá de 16. Enfim. Tomou o All Bounce. Será que mata agora? Será? Matou. Caraca. Dá muito dano esse último hit. É. Não é isso aí. Então. Meus amigos. Tá lá. Tá classificado. Então.